Ai, ai, ai. Você deve ter visto. Se é meme... É meme. Meu? Seu e desse moço aqui. Ah, do... É chato demais. Para, você também, né? Mas cara, você viu aqui na primeira vez? O que que te deu? Eu juro pra você, como é que é esse meme? Tem uma fotinho do João. O filho do Gil. É. Aí aparece lá uma... Mas que isso aí? Quem inventou isso? Mudou a legenda várias vezes. Tá lá. O filho do Geraldo Luiz tem uma cara do Silvio Santos. Tipo sugerindo. Não, não foi assim, não. Não, falar que a minha mulher deu pro Silvio. E que ela trabalhava pro Silvio. Mas a manchete era assim. Aí você entrava no link, aí tinha essa explicação. Mas você, primeira vez que você viu aquilo? Fiquei muito puto. É. Falei, que sacanagem. Que minha ex-mulher trabalhou... Nunca trabalhou. Não. E aí caiu na internet e vira verdade, né? Ou você dá risada? Começa a replicar. Aí vem os parentes. Isso que dá. Isso... Ai. Não é os amigos, os parentes. Não é. O primo mala, aquela coisa toda. Aí vai. Aí, sabia. E aí? O jequitinho vai ser seu? Aquelas coisas. Aquelas coisas tontas. Pede. Vai trabalhar lá. E não é que é a cara mesmo? Ninguém percebeu. Até o primeiro falar, né? Olha esse Rob. Ô, Jão. Vem cá. Vem cá. Vem cá só pra você. Eu falei, você vai deixar a barba, porque com a barba você vai ficar menos parecido aí, tá? Não, velho. Parece essa câmera aqui do lado do papai aqui. Não tem nada a ver. É parecido? Nada a ver. Não. Não tem nada. Tem alguma coisa a ver? Não sorri tanto assim. Ah, quero ser. Não sorri tanto assim. Hein, Jão? Você acha que parece? Você acha que parece com o Silvio? Com a barba parece mais. Não, não parece. Até se você não tem barba, velho. Ah, é só com o povo ver. Pronto. Aí comecei a rir. Aí falei, tá bom. Mas minha mulher não trabalhou com o Silvio. Isso não tem nada a ver. Mas aí virou piada a ponto dele ligar pra ir lá pra participar. Ele? É. Essa parte eu não sabia. Que mal. É. E aí tem... Coloca aí. Coloca pra ver agora, filho. Tem o vídeo. Vocês foram? Eu cobri ele. Eu cobri ele. Escuta, por causa de você, tô sendo chamado de corno. Olha o que ele respondeu. Quer ver só? O Silvio é o Silvio. Olha o que ele respondeu. Bota aqui, Jão, pra gente. Ele mandou um áudio. Tem áudio? Tem áudio? Vídeo? Aí o Silvio... E o Silvio, genial de uma forma... Gente... Ah lá, Silvio Santos, respondeu a altura pra mim, né? Então, o que você falou pro Silvio? Eu falei, Silvio, por causa de você, eu tô sendo chamado de corno. Ele. Não, por causa de mim não, por causa da sua mulher. Aí, no outro dia, meu irmão... Olha lá. Olha lá. Olha. Olha, quer ver? Você sabe que por causa de você, eu tô sendo chamado de corno, né? Como é que é isso? Por causa de você, eu estou sendo chamado de corno. Falando que o meu filho, que está aqui, o João Pedro, é a sua cara. E eu quero saber a verdade. Ele é seu filho ou ele é o meu? Eu quero que ele pareça comigo. Olha aí, olha. Olha, não fui eu, tua amizade. Não fui eu. Não fui eu. Olha. Não, tira o óculos, tira o óculos. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Aí, no outro dia, meu irmão, eu vi a audiência... Não, para, para, João, para, 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 para. Não, sem zoeira. Tá cheio de meme. Tá cheio de meme. Se lascar, João. Aí, no outro dia, eu vi a audiência deste SBT, meu irmão. Aí, aí pesou. Aí você falou, ferrou. Quer saber a partir de agora? Tá bom, fala o que vocês querem. Tudo certo e tal. Aí parece um tom, de vez em quando, para lembrar o assunto. Oi, Geraldo, você fala assim...